O senhor mencionou que estão em estudo de mudanças no E-Social. Nós já estamos na etapa em que as pequenas empresas já estão entrando, mas o senhor mencionou que podem ser excluídas algumas empresas. Que ajustes estão sendo pensados aí na questão do E-Social? O que deve mudar? Essa é uma agenda que tem o protagonismo da Receita Federal, esse projeto do E-Social é um projeto importante para trazer simplificação da economia, nós não podemos perder esse norte, mas há espaço para alguma desburocratização, a Receita está reorganizando o conselho gestor do E-Social e vai liderar um processo, junto com o resto do Ministério da Economia, de simplificação deste e de outras obrigações acessórias do lado fiscal, mas em outras frentes também, que vão ajudar o funcionamento da economia, destravar um pouco a economia e melhorar um pouco a qualidade de vida do setor produtivo brasileiro. Mas deve mudar alguma coisa na forma com que, por exemplo, as pequenas empresas, especialmente, encaminham as informações para o E-Social, essa troca com o Ministério? É exatamente isso que está sendo estudado pela Receita e vai ser discutido no âmbito desse conselho que está sendo remontado. Obrigado. Obrigado.